Olá pessoal, sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Tarrafirma Society, vou pedir para você se inscrever, deixar o like, o dislike, acionar o sininho, indicar o canal para outras pessoas, aquele esquema lá do YouTube que ele sempre pede, que seria legal divulgar o canal, outras pessoas poderem discutir sobre isso, sei lá, se achar legal, vai saber né. Hoje, ano, você sabia, eu vou falar do conceito de Kairos, tá, sempre que eu uso essa camiseta aqui eu vou dar aula com ela, disco de sepultura conceitual, chamado Kairos, com K, e o que que é, opa, chopei laranja, sorry. Qual é o conceito, o que é o conceito do Kairos? Os gregos, eles tem um conceito de tempo, não que seja diferente do nosso, né, na verdade eles vão fundamentar muita coisa da nossa interpretação de como entender as linhas de tempo. Mas, só para entender assim, o Kairos, ele é o tempo, mas ele indica o tempo do ponto de vista psicológico, enquanto que Kronos, de cronômetro, de cronograma, ele é o tempo linear que a gente tem lá, tá, então assim, é o tempo cronológico, de Kronos. Então, a diferença é essa, quando eu começo a trabalhar com as noções de tempo na minha mente, para os gregos eu estou usando o conceito do Kairos, e quando eu digo, ah, ó, ano passado eu dei aula em tal escola, ano passado tal time foi campeão, há 10 anos atrás, aí eu estou usando o tempo do Kronos, do tempo cronológico, né, já começou a querer participar logo cedo hoje. O Kronos, ele tem uma história muito louca, né, porque assim, o Kronos é um titã, e qual é a história dele? Ele vinha e devorava tudo e todos, vinha devorando os deuses, né, e é essa ideia, na verdade, o que que acontece? A gente está sendo morto pelo tempo cronológico, né, a gente é lembrado na existência pelo Kairos, pelo tempo psicológico. E o que que acontece com o Kronos? O Kronos, ele vinha devorando tudo, né, e os deuses já brotavam e ele já engolinha, engoliu o Deus, pronto. O que que aconteceu? Quando chegou na vez de Zeus, o Zeus assustou e tinha uma pedra do lado dele, ele empurrou a pedra, o Kronos foi lá, comeu a pedra, no lugar de Zeus, nem percebeu, porque o tempo vem vindo, o tempo cronológico, ele vem atropelando e tudo, vem devorando tudo e todos, né, é contra o que a gente está lutando, por isso tem aquele creme da natura que ele chama Kronos, que é para retardar esse tempo cronológico, é o creme de rejuvenescimento, né, ô natura, eu ia patrocinar o canal aí, né, vai rolar, mas então entender isso, o Kronos é, por isso que aquele produto, ele chama Kronos, como o vocalista do Venom também chama Kronos, mas aí não tem nada a ver, e ele vem devorando tudo e todos, até que, por exemplo, como é que você vai ter a noção da imortalidade dentro da, da mitologia grega, porque que Zeus vai ser o, o principal deus lá para eles, como Zeus evitou que o Kronos o devorasse, opa, alguma coisa está explodindo, o massacre da furadeira elétrica, aí o que que acontece, então ele, ele deu lá a pedra, o Zeus devorou a pedra no lugar dele, e ele, é, continua em frente, aí Zeus vai lá, foge uma, uma espada, e, luta com ele, na luta, ele corta, eu sei que, quando eu conto essa história, eu pergunto para os meus alunos, vocês gostam do, vocês gostam do, da, da espuma do mar, quando vocês vão para o mar, vocês gostam de ficar lá na espuma do mar, assim, tipo, curtindo, passando, brincando, assim, de juntar a espuma do mar, e tal, jogar para o alto, é, muito legal, né, eu fiz muito isso, sabe, eu levei um susto, quando eu assisti, quando eu ouvi essa história, a primeira vez, nessa luta, Zeus corta, o saco, escrotal, de Cronos, e, o esperma dele, cai, no mundo, cai em cima do mar, e forma, a espuma do mar, ou seja, a espuma do mar, a explicação dela, segundo a mitologia, grega, é que ela surgiu dessa batalha, quando Zeus cortou, o saco escrotal do Cronos, o esperma dele, caiu no mar, formou a espuma, e dela saiu Eros, e isso, a Deus, do desejo, né, que aí vai formar, o sentido das palavras, erótica, erotismo, erógeno, né, que vai vir, dessa construção aí, e ele mata o Cronos, e quando ele mata, o Cronos, aí ele já consegue cortar a barriga dele, e aí sai, é, o Hades e o, o Poseidon saem junto, e ajudam, e os três vão lá, e matam o Cronos, e aí matando o Cronos, eles mataram o tempo, eles eliminaram o efeito do tempo, eles se tornam imortais, dentro da mitologia greco-romana, aliás, é interessante a história, como eles dividiram os mundos, porque como os deuses gregos são antropomorfos, eles têm essa questão da inveja, dos ciúmes, da desconfiança, e eles perceberam que não dava pra ficar os três ali, vivendo no mesmo plano, então eles tiram no palitinho, quem ficasse com o menor, com o maior palitinho, escolheria primeiro, e aí Zeus ganhou, ele escolhe ficar no Olimpo, o Poseidon tirou o segundo maior, então ele escolhe ser o reinante, o governante dos mares, e o Hades, ele vai pegar e ficar com o menor, e ele fica sujeito ao submundo, a treta do Hades, por exemplo, em várias histórias que a gente vai ter aí, em relação a Zeus e Poseidon, é justamente por causa disso, ele acha que ele foi enganado pelos deuses, por isso que ele ficou preso ao submundo. O poema de hoje, ele vai falar um pouquinho desses dois conceitos, ele chama Ampulheta, eu vou ler o poema aí eu já, na Einsteiniana Ampulheta do Amor, onde tudo é relativo, e nada se parece com o que realmente é, um segundo longe pode durar horas, dias, até anos, e um olhar de segundos, a eternidade. Esse poema, ele vai pegar esse conceito do Kairos, em que o tempo cronológico vai ser distorcido pelo tempo do Kairos, o tempo psicológico, ou seja, eu fico rememorando essas coisas na minha cabeça, eu fico relembrando, eu fico mantendo vivo algumas coisas que aconteceram, e aí entra um outro perigo, que quando eu começo a trabalhar no Kairos, eu começo a lembrar das coisas como eu quero que elas sejam, e não realmente como elas foram. a fotografia, ela tem o vídeo aqui hoje, ela tem essa intenção, o vídeo hoje é uma coisa muito legal, se você parar para imaginar, porque ele vai tentar captar o melhor possível, apesar que se eu olhar os bastidores aqui, talvez eu esteja de cueca aqui gravando o vídeo, você não vai ter essa imagem, o cheiro que está no lugar, você não vai ter todas as sensações sensoriais, mas você vai ter uma ideia mais próxima do que aconteceu, então a fotografia, o poema que eu falei outro dia lá, o livro de poesia que eu falei da Cecília Meirelles, chama Retrato Natural, que os poemas dela tentam retratar coisas cotidianas, tem um poema de uma lagartixa na parede, que ela viu que ela achou o máximo, e ela fez um poema para aquela lagartixa, ou seja, esse momento, ela fez um retrato desse momento da vida dela, em forma de um poema que a gente tem até aqui hoje falando dele, por exemplo, entendido? Grande abraço, espero que você tenha curtido o vídeo aí, deixa seu like, seu dislike, comenta, aciona o sininho aí, e se puder, passe esse vídeo para outras pessoas. Tchau, tchau.